oh meu Deus vai 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 fica aqui massinha pelo amor de deus calma 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 ok thank you massinha para 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 meu deus para para Nicolas fica quieto tem muito tiro aqui agora na hora agora eu acho que não é claro não é claro que não é claro é claro eu acho que não é claro eu não quero eu acredito também eu vou na frente para me ajudar a falar é isso que eu vou tratar é isso que eu vou tratar é isso que eu vou ter que me증ume é isso que eu estou a fazer e eu vou ter que um deus O que é isso?